Lucas Rossetti, você tinha ideia quando você fez a primeira edição que iria chegar até a sétima e no meio ia ter uma pandemia também? Não, que ia ter a pandemia não tinha a mínima ideia. Que a gente vai chegar além dos dois dígitos eu tenho quase certeza. Você sempre teve essa certeza? Essa é a ideia, o congresso não é pra linguar, ele muda, ele muda sua forma, ele muda seu jeito, a gente melhora, a gente acerta, a gente erra, mas ele veio pra ser algo que fica pra sempre, o futebol americano e brasileiro. E o que você, eu achei um dos acertos dessa edição o Open Mic, que teve vários temas, rapidinho, que todo mundo propôs o tema. Teve até do LGBTQI a mais, né, que eu achei, nunca pensei que fosse discutido e foi bem legal esse momento e diferente e necessário. Eu achei o Open Mic um dos acertos, quais outros acertos você colocaria? Erros? Quais outros, uns erros aí? Eu acho que a proposta do congresso pra esse evento, que ele foi aqui no Goela Bar, ele foi na Vila Magdalena, em São Paulo, então ele era um evento menos formal que os outros foram. Ele era um evento de reencontro e reconexão, ele era um evento onde pelo menos as pessoas estariam juntas sem o tema pandemia, que permeou os dois últimos congressos. Então, foi proposital ter escolhido um bar, foi proposital ter escolhido uma forma menos formal de passar conhecimento, e eu acho que o Open Mic, ele veio daí. O Open Mic é a hora que o treinador quer pedir um tema, pra ver se a comunidade que tá aqui consegue atendê-lo, e ao mesmo tempo ele pode oferecer um tema, que é algo que pode ajudar outros treinadores, sem a formalidade de ter uma palestra, de ter toda uma preparação e uma logística muito exacerbada, o Open Mic ele resolve. Isso eu acho que ele veio pra ficar, é o modelo que a gente testou esse ano, e ele vai aparecer de novo nos próximos congressos. Legal, eu tava ouvindo aí, de gestores talvez não seja aqui em São Paulo, em outro lugar, e você falou que o próximo de treinadores é aqui em São Paulo, mas daí em 2025 talvez não. Quais são os rumos aí? O de gestores, nesse momento, o projeto tá congelado, eu não vejo o congresso de gestores voltando a acontecer como um evento único. Acho que a aderência é baixa, o interesse é pequeno em melhorar, e por enquanto ele não deve voltar a acontecer. Existe um planejamento de que esses espaços aconteçam simultaneamente nos próximos anos. Então, pro ano que vem, com certeza, o congresso de gestores não vai acontecer, nesse ano, no caso, desculpa, não vai acontecer esse ano. E aí, ano que vem, a gente vai reestudar se a gente consegue organizar os dois eventos conjuntos, com salas separadas. Sobre o congresso começar a rodar, esse é um desejo antigo, a gente sempre fala sobre isso. Tem outras dependências, que a economia do Brasil tá um pouco mais estável, as passagens aéreas estarem um pouco mais baratas, as pessoas terem um pouco mais de estabilidade financeira, pra que a gente consiga fazer pequenos arriscos aí. Mas eu acho que, hoje eu vejo que o congresso, ele acontece em São Paulo, ele vai acontecer em Brasília. Acho que são as duas cidades... Hubs aéreos. Hubs aéreos que fazem sentido nesse momento. Legal, e a sua conclusão aí, dessa edição, sem falar do futuro? Minha conclusão dessa edição foi um... Esse é o meu único ponto de contato com o futebol americano. Atualmente? Atualmente, e eu espero que ainda por um bom tempo, não pretendo voltar. E eu acho que é a minha melhor versão, então, é o que eu gosto de fazer, é onde eu gosto de estar. E a conclusão é ótima, é rever grandes treinadores, bons amigos, e ver pessoas novas criando conexões pros outros anos. Então, o saldo do congresso, graças a Deus, é sempre positivo. É legal, eu realmente, essa parte das pessoas novas foi legal de ver mesmo aqui. Então, tá bom, obrigado, Lucas, pela disposição. Eu gostei da ideia, mas de ser aqui, que mata coisa, todo mundo já tá num lugar de comer, e realmente é descontraído, enfim, obrigado e parabéns. Obrigado, Sanoval, por estar junto com a gente em todos os eventos. Obrigado. Obrigado.